E aí, galera, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo. E hoje eu vou trazer a automação com a Alexa, utilizando o Trigger CMD e o IFTT. Você não precisa ter um dispositivo Echo Dot para estar fazendo toda essa automação. A gente vai automatizar a rotina dos programas. Então, por exemplo, você vai chegar, vai dar... Vou trabalhar. Se você quiser, você vai conseguir abrir todos os seus programas e começar a trabalhar. Então, vou estar mostrando como é que faz isso. Então, já se inscreve aí, deixa o like e bora para o vídeo. Então, o primeiro passo aqui que a gente vai usar é o Trigger CMD. Ele está disponível tanto para Windows, Linux e Mac. No caso, eu estou usando Mac, então eu já fiz o download dele. Se você não tem uma conta, já pode estar criando uma conta nele, que vai ser necessário. Eu já tenho uma, então eu vou só acessar aqui. Beleza? Prontinho. Não tenho nenhum computador cadastrado. Eu escolhi tudo aqui para fazer junto com vocês. E vamos aqui fazer a instalação. Eu já estou com ele aqui. No Mac é só arrastar aqui para instalar. Não tem erro. Ele já vai instalar aqui nos aplicativos. Já instalou. Dá dois cliques para abrir. Ele vai dar esse aviso. Pode clicar em abrir. Aí, prontinho. Ele vai aparecer essa tela aqui pedindo token. Então, aí você vai vir aqui na sua conta. Clicar aqui em perfil. E copiar o token. Copiou o token. Cola aqui. Ele leva um tempinho. E já vai acessar. Prontinho. Aí, o próximo passo. A gente vai... Ele vai trazer... Ele vai abrir essa janela aqui. E aqui ele vai trazer dois exemplos. No caso, como eu já tinha a conta aqui. Eu acabei excluindo. Nos dois exemplos. Que a gente vai estar fazendo um do zero aqui. Próximo passo. É você entrar nesse site aqui. Ftt.com. E também criar uma conta nele. Como eu já tenho. Eu vou acessar aqui. Sign. Certo? Então, beleza. Essas são as duas aplicações que a gente vai utilizar. Então, você vai abrir seu editor de código favorito. O meu OVSCode. Pode dar dois cliques aqui. Ele vai abrir um... Um novo arquivo, né? Você vai digitar. Jogo da velha asterisco. Barra user. Barra bin. Barra env. Bash. E para funcionar, né? Eu abri os programas. A gente vai escrever open-a. E o nome do programa. No caso, eu vou fazer o teste com o Discord. Por enquanto. Aí, depois a gente acrescenta mais alguns programas. Para ver se vai funcionar. No Mac. Na hora que você for salvar esse arquivo. Você pode salvar com o nome qualquer. Eu vou colocar aqui workstation.comand. Tem que ser dessa forma. Só vou salvar aqui em documentos para ficar mais fácil. Beleza. Ele já salvou. Aí, qual que é o próximo passo? A gente vai vir aqui no trigger cmd. Aqui em gui command editor. Então, a gente vai estar agora criando o comando aqui. Para entrar no trigger cmd, né? Então, vem add command. Aqui você pode pôr qualquer nome. Eu tinha colocado workstation. E aqui em command. A gente vai digitar open. E o caminho onde está esse arquivo que a gente acabou de salvar. Para ficar mais fácil de localizar. Você pode abrir o seu terminal. E navegar até o arquivo. No meu caso, ele está aqui. O cd você usa para navegar. Users. O nome do seu usuário. Eu coloquei em documents. Certo? Se eu der um ls-la. Ele vai listar aqui para mim. Está aqui. Workstation.comand. Se eu rodar o comando pwd. Ele já vai mostrar o caminho. Você pode copiar. Esse caminho. Colar aqui. E só colocar o nome do arquivo. Workstation.comand. Só toma cuidado. Vê se você digita certinho aqui. Senão vai dar erro. Beleza. Depois que você criou o arquivo. A gente precisa dar a permissão para esse arquivo. Então, chmod 777 e o nome do arquivo. Workstation.comand. Pronto. Já está com a permissão total. Então, ele vai funcionar. Próximo passo. A gente volta lá no site. No trigger. Se a gente vier aqui. Eu vou atualizar aqui. Ele já vai mostrar que o meu computador já está adicionado. Que a gente adicionou o token. Se a gente vier aqui em View Triggers. Ele já vai mostrar o Workstation. E agora o próximo passo é aqui no IFTT. Você vem aqui em Explorer. Procura Alexa. Services. Clica nela aqui. E clica em Connect. Ele vai pedir para você conectar com sua conta da Amazon. Aí é só fazer o login. Beleza. Já foi conectado. A gente volta lá no... Vem aqui em Explorer de novo. Procura por Trigger. Vai em Services. E faz a mesma coisa. Clica em Connect. Ele vai pedir para permitir. Você aprova. E agora a gente vai criar o comando para funcionar com a Alexa. Clica aqui em Create. É como se fosse uma condição da programação. Se fizer alguma coisa, então faça isso. Então, If. Aí a gente procura a Alexa. Aí aqui a gente vai selecionar essa primeira opção. Sei a Specific Phrase. Falar uma frase preferida. Mas isso só vai ficar mais fácil para a gente localizar no aplicativo. Então eu vou clicar aqui. Workstation. Create Trigger. E aqui eu vou procurar agora o Trigger CMD. Vim aqui em Trigger CMD. Ele já... Já identificou aqui, né? Que eu deixei o mesmo nome. Create Action. E clica em Finish. Beleza. Os passos no computador já está todo certo. Agora a gente vai para o celular. Então agora a gente vai aqui no celular. Eu estou aqui com o iPhone. Vamos abrir o aplicativo da Alexa. Depois de você ter feito a conta. Se você já tiver uma conta. Você abre o aplicativo da Alexa. Vem aqui em Mais. Eu não posso falar o nome. Porque senão ela vai habilitar aqui. Então... Vou falar Eco ao invés de Alexa. Vem em Rotinas. Clique em Mais. Insira um nome para a rotina. Vamos colocar assim. Vou trabalhar, por exemplo. Avança. Quando isso acontecer, o que você vai falar, né? Vou trabalhar. E qual a ação que vai ser tomada quando você dizer essa frase? Então a gente vai vir aqui no IFTT. Workstation. Que é o que a gente criou lá. Clique em Avançar. E salva. Ele dá essa mensagem. Falando que pode levar até um minuto para funcionar nessa rotina. Então é bom esperar um tempinho. Mas provavelmente ela já está funcionando. E aqui agora a gente vai ver na prática como vai funcionar. de funcionar. Bom, então vamos fazer o teste aqui. Alexa. Vou trabalhar. Já abri o Discord, está vendo? Então bora lá fazer mais... Abrir mais programas agora. Vou ensinar vocês. Então para abrir mais de um programa, o que a gente vai fazer? Aqui no arquivo, se você quiser, vamos colocar para abrir, por exemplo, Visual Studio Code. Então, Visual Studio Code. Se o programa tiver espaços no nome dele, você tem que colocar entre aspas, tá? E dessa forma aqui. Aí vamos supor que você queira abrir um site também. Eu vou colocar aqui o site da Rocket City. Copiar ele aqui. E aí não precisa do menos A, tá? O site é direto. Não tem problema. Aí a gente salva. Beleza. A única questão é que quando você vai executar comandos da Alexa, você tem que aguardar do trigger, na verdade, você tem que aguardar de um em um minuto para estar executando os comandos. A versão free, né? Para você não precisar pagar. Então, por isso que a gente não cria um comando para cada programa, né? Cria um, ele chama um só, que é esse bash. E com esse bash, você abre vários programas ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai fazer o teste com o... Eu vou até deixar aberto aqui para ver se ele vai abrir o site. Beleza? Então, ele tem que abrir o site, o Discord e o Visual Studio. Vou só minimizar. e vamos fazer o teste de novo. Alexa, vou trabalhar. Abriu o site, abriu o Visual Studio e abriu o Discord. Aqui não deu para ver tudo que ele abriu maximizado o site, né? Mas estava tudo aberto aqui. se eu tivesse fechado e abri do mesmo jeito. Só que como eu tenho dois monitores, às vezes ele abre no monitor de lá, por isso que eu minimizei. Mas podem fazer o teste aí que vai funcionar. Então, beleza. Acho que o vídeo é esse. Não tem muito mais o que mostrar. Acho que deu para automatizar bastante. Deu para ter uma boa ideia de como funciona o aplicativo e de como automatizar tudo e deixar a sua rotina mais legal, né? Então, se você gostou do vídeo, deixe o like aí, se inscreve no canal para dar aquela força. Abração e até a próxima! E aí E aí